O patrão ficou maluco! Forneiria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado! Peça sua pizza, meu parceiro, é nóis! Ô, lindoso, depois você vai... É, você sai do Inter, mano, porque tu quis sair. Qual foi a parada, assim, mano? Cara... É... É complicado porque, assim, existe pessoas... Existem hierarquias de pessoas que estão acima de você que, às vezes, mudam a tua vida. Pra todos os sentidos. Eu não tô dizendo aqui que mudou a minha vida, mas mudou... Eu tô citando porque mudou a minha relação... Minha história ali com o Inter, né? É. Então, o que acontece é o seguinte, eu... Eu tô nessa, né? Eu vou até contar de novo a história que quando eu digo que, porra, eu não tô jogando, aí do nada aparece. Aham. Porra, eu tava em 2021, tava no término de contrato, e, porra, não tava jogando direito, entrava e tal, era o Aguirre, o Uruguai. Aham. Aí eu tava jogando tal, tal, não sei o quê. E aí eu, porra, puto, né? Fazendo o meu tal, tal, pô. Aí chegou um dia lá, ele me chamou. Falei, porra... É... Acho que tu vai jogar. Pensando aí, porra, não sei o quê. Gostou de jogar contra os caras? Aí eu disse, porra... Grenal? É o número um, eu odeio eles. Aham. Falou pra ele. É, não, mas não era Grêmio, era... Era aqui, era o Flamengo. Ah. Eu disse, porra, é o que eu gosto. Aham. É, porque eu já tinha jogado aqui e tal, não sei o quê. Aí eu disse assim, filha da puta, né? Tava aí quietinho. É. Era, junto com o Palmeiras, o melhor time do Brasil. Aham. Aí agora... Ai, lindoso. Aham. Aqui, no Maracanã. Aham. Eu disse, toma essa pica aí pra você agora. Segura, é. Você sem jogar, né? Vinha, não vinha. É, tava jogando. Aham. Tipo, tava entrando e tal, não sei o quê. Foi que nem o que eu falei quando o Palmeiras, que eu joguei contra o Palmeiras. A gente precisava ganhar o jogo. Sim. Né? E aí foi, eu já tive que bater pênalti. De novo. É. Porra, é como eu digo, cara. Eu faço o meu certinho. Não sou de sacanhar com ninguém. Aham. Trabalho, faço o meu ali quietinho e tal. O papai disse, ajuda. É. Foi o jogo que a gente veio jogar aqui. A gente ganhou de 4x0 do Flamengo. Ah, é. Aí a gente teve duas finalizações, dois gols. Foi 2021. 21. 21, é. Teve duas finalizações, dois gols. Aham. Aí tá o segundo tempo, o Gabriel vai expulso. Aí depois a gente 3x0, 4x0. Foi. 4x0. 4x0. Era o Renato, já não, ainda não. Renato. Acho que era o Renato, que veio dando goleada em todo mundo e ele levou goleada. Foi. Foi isso aí. Né? É. É isso aí. Aí eu falei, porra, tu vê aí eu briguei com o Patrick, cara. Discutindo nós dois, 4x0, discutindo nós dois. Eu queria fazer mais gols, claro. Só que ele queria muito também. Aham. Só que ele pegou e o nosso time, o Flamengo, apesar disso, o Flamengo ainda era, porra, um bom time por questões de jeito de jogar. A gente tava ali um time, mas, porra, fechando a casinha realmente, porque a fase não tava legal. E aí, ele querendo atacar. E aí eu disse assim, aí discuti com ele, porra, se eu que segura a bola, que não sei o que roda a bola. Ele, porra, mas a gente tem que atacar, vambora. Eu disse, não, vamos atacar. Mas, porra, vamos fazer os caras correm um pouco. Sabe por quê? Se a gente estivesse perdendo de 4x0 com o Ameno, tu sabe o que ia acontecer, né? A gente ia ficar numa rodinha aqui ferrada. Porra, a gente vai ficar entregando bola à toa pra qualquer time que seja. É, bota na roda, né? Porra, faz correr. Vai surgir. Aí, porra, assim, eu te digo em nível, assim, de entender, de porra, é claro que eu queria fazer gol, tal, não sei o quê. Mas, então, mais uma vez eu entrei. Foi aí que eu renovei. Os caras na finaleira renovaram, 2022. Aham. Tá, beleza. Volto. Chega o gringo lá, o Uruguai, o cacique. Uhum. Medina. Cacique Medina. Cara, aí, cheguei e tal, comecei a treinar, tal, sei o quê. Aí, chegou uns volantes. Aí, comecei a não jogar, não jogar. Aí, quem era o dirigente é o Paulo Brax, que tá aqui no Vasco hoje. Sim. Aham. Aí, peguei e outros dirigentes falaram comigo. Disse assim, cara, não sei o que tá acontecendo também, estranho. E eles falaram, ó, tu vai fazer parte da reformulação, pela experiência, vai chegar jogadores novos. Aí, porra, você mostrou aqui, porra, você fez, né? Você, no grupo, todo mundo gosta de você. Porra, funcionários aqui amam você. Caramba, tal, não sei o quê. Tu também ia estar, tua família. Disse, porra, show. Vambora. Aí, chega o cara com a visão totalmente diferente. Né? E eu, porra, nunca causei problema, tal, não sei o quê. E aí, chegou um belo dia, começou os burburinhos, né? Teve umas situações de alguns clubes. Aí, o Ceará veio forte, né? Toda hora. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E tu não tava jogando. Eu não tava jogando, mas, cara, eu tava de boa. Que, na época, em 2020, eu não tava jogando, mas eu tava gostando do processo, que era cocudê. Aham, aham. Né? O empresário ligou, tipo, ó, tem uma situação aqui do Corinthians pra você. E tu não tá jogando. E eu disse assim, cara, é que eu falo, não se recusa esses times, assim. Eu disse, porra, mas tô ambientado aqui com minha família. Conheço o clube, porra, tinha me mudado pra um outro lugar, porra, maneiro. E tava gostando do processo. E eu falei assim, não tô jogando, mas gosto do processo, gosto do que tá fazendo. Pois é, maneiro. Respeito, porque ele tá botando quem ele quer ali, mas ele é correto. Hum. Tá desse jeito. Eu poderia muito bem. Antes, tô jogando, vou. Né? Peguei, fiquei. Então tá, que depois eu comecei a jogar, cara. Aham. Aí foi quando o Inter, porra, a gente começou a engrenar, jogo, jogo, jogo pra caramba, ganhando, ganhando, ganhando. O primeiro turno ali, que a gente ficou em primeiro, pô, uma porrada de rodada, né? E aí, só que aí, pô, legal. Chegou esse cara, pô, já sabia todo o meu histórico no clube e tal, não sei o quê. Aí ele lançou que o Ceará tava interessado. Ele disse, ah, tem um time de série A interessado aí. Pô, tô com medo de você causar problema aqui, caramba, tal. Aham, começar a reclamar. Reclamar. Porra, amanhã tu pode ir pra um jogo, não sei como é que vai tá tua cabeça. Eu disse, não tem nada a ver, eu sou profissional, respeito e hierarquia aqui. Aí eu disse assim, cara, eu vou torcer contra o cara sair? Ele me deixou claro que eu era a última opção de sete. É foda. Aí eu disse assim, pô, vou ficar aqui, pra mim jogar, real. Com esse cara é difícil. Vou ficar jogando cinco, seis jogos no ano, é ruim pra mim. O que é que eu vou fazer? Vou pra um lugar que eu vou jogar. Os caras querem? Me ligando, presidente me ligando, tal, não sei o que. Pensei com a família, junto, tal. Diz, cara, não vou ficar num lugar que, teoricamente, o cara não me quer. Eu acho que talvez aí só não... Diz assim, ah, não quero ele. Pelo fato de, porra, já tá num clube anos ali, tal. E aí, cara, fui pro Ceará. Não me arrependo de nada. Aconteceu coisas comigo de lesão que nunca aconteceu. Coisa boba. Um ano mais acidentado, né? Mas também fiz história também num clube, questões da Sul-Americana, da campanha, porra, de fazer gol ganhar lá na Argentina. Foi. Porra, eu fiz o gol lá, tava no jogo, tal. Então, tipo, foi bem legal. Depois surgiu a questão da lesão, da questão do rebaixamento, né? Porque eu fiquei fora um turno todo.